A carne negra é a carne mais barata do mercado. Hoje isso assume, né, com os problemas econômicos que estão aí, uma perspectiva sinistra. Mas o Rio de Janeiro e a política do seu vítice, ó. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Olha aqui, eu não vou parar de dar um tratamento muito crítico a isso. E a canalha vagabunda que fica falando que isso é coisa de esquerda. Primeiro que eu tô pouco preocupado se parece isso ou aquilo. Em segundo lugar, vocês estão me dizendo que se preocupar com as pessoas é coisa de esquerda, é isso? Vocês têm um juízo sobre a esquerda que é muito melhor do que o meu, pelo menos. Vocês estão me dizendo que criticar aqueles que saem atirando por aí, que promovem massacres em favelas, é coisa de esquerda? Que a direita não tem que dar bola pra isso? Que os conservadores não tem que dar bola pra isso? Que os centristas não tem que dar bola pra isso? Vamos começar. O Edson Fachin tá fazendo uma cobrança ao governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro. Vamos lá. O ministro Edson Fachin deu 10 dias pra que o governador do Rio de Janeiro explique a política de segurança do Estado. Uma ação ajuizada pelo PSB afirma que o governo do Rio, em vez de proteger e promover o direito à vida, estimula a letalidade. Fachin determinou ainda que a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio seja ouvida e pediu manifestação posterior do advogado-geral da União, André Mendonça, e do procurador-geral da República, Augusto Aras. O PSOL já havia apresentado ao Supremo uma ação parecida. Fachin determinou que as duas sejam apensadas, ou seja, condensadas. Isso, juntadas ali. Alguma dúvida de que a política do Rio de Janeiro de segurança pública tá equivocada? Como é que é, governador? Atirar na cabecinha? Como é que é, governador? Viu com alguma coisa parecida com arma? Atira. Atira e acerta quem? Uma criança. E aí voltamos à tragédia das balas perdidas no Rio de Janeiro, que nós temos aí. Vamos lá. A vítima mais recente da violência, Reinaldo, nas favelas do Rio de Janeiro, foi o morista conhecido como Bonitinho, morto ontem de manhã. Foi enterrado hoje. Foi enterrado hoje, inclusive, depois de uma operação da PM no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Junto com o morista, foram mortas outras três pessoas que estavam no mesmo carro. A PM abriu um procedimento interno para investigar as circunstâncias dessas mortes. Além disso, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro também investiga o caso. Olha, quando você tem uma pessoa, porque, afinal de contas, ainda que a internet tenha feito muitas celebridades, o Bonitinho era mais um... Diego Farias Pinto. É, que fazia shows, tinha, aliás, show marcado. Consta que ele tinha uma certa deficiência intelectual, mas tinha plena consciência do que fazia. É, quando bala perdida começa a matar gente conhecida... Isso aqui é estatística, tá? De novo, é relação matemática. Quando bala perdida começa a matar gente conhecida... É porque a carnificina está solta. Assim... Olha... Olha, Elza Soares. De novo, desses quatro mortos, três confirmadamente negros. O quarto não foi. A carne mais barata do mercado é a carne negra... Aí o burro, o jumento, ele se acha de direita. Não, ele é um burro, um jumento. Só isso. Do ponto de vista intelectual. Ou não. Porque o jumento é um bicho muito inteligente. Não é o caso dessa gente. Diz assim... Ah, tá. A bala vai procurar, então. Vai, deixa eu matar só o negro no Mato Branco. Não, idiota. Quem escrevesse idiotice, por exemplo, foi o tal do Rafael Nogueira. Que agora é presidente da Biblioteca Nacional. Não, idiota. Não é isso. É que essas ocorrências, de novo, elas se dão em bairros pobres. E nos bairros pobres moram os negros. Só isso. Eu... Escrevi. Vocês vão ler? Eu não tô querendo saber em que texto foi que eu escrevi o Mônio. Vai sair ainda. Tem uma concorrência. Os governadores estão fabricando cadáveres estaduais, né? Cadáveres de negros estaduais. Acho que quando o Bolsonaro pede excludendo ilicitude, ou quando o Sérgio Moro pede excludendo ilicitude, é porque eles estão querendo fabricar cadáveres federais. Fábio Cú. Para que cadáveres federais possam competir com cadáveres estaduais. Não é? E por falar em cadáveres... Reinaldo, só antes da gente seguir, eu só queria trazer duas informações rápidas. Uma, Piritos encontraram pelo menos 19 marcas de tiros no carro onde estava o comediante Bonitinho. 19 marcas. E a outra informação é que um levantamento aqui da Band News FM no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, aponta que foram 153 vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro nesse ano, e dessas, 37 morreram. Governador Wilson Witts. Governador Wilson Witts. Eu acho que essa gente não tem vergonha quando se olha no espelho. Nada, né? Não tem... Zero. 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 Falta uma consciência mínima. O Dória deu uma coletiva hoje falando sobre o massacre de Paraisópolis. O governador de São Paulo voltou a falar do massacre em um encontro com empresários. Ele disse hoje que esse não é o momento para acusar nem a comunidade nem a polícia. Abre a... Tá, para. A comunidade não mesmo. A comunidade? A comunidade por quê? Por que a comunidade seria culpada? É culpado que ele morar em Paraisópolis? Porque ainda que fosse o caso de tentar responsabilizar quem promove o baile funk, não é a comunidade. Seriam pessoas dali, grupos dali. É, quanto à polícia? Ah, não. Aí, assim, desculpem. É responsável, sim. Opa! O senhor viu os vídeos? O senhor viu os vídeos? O senhor viu aquele grupo de pessoas que estão num beco? trancado do outro lado e um grupo de policiais chegando, descendo o cacetete? O senhor viu? Há alguma chance de aquilo ser justo? E com as pessoas dizendo, pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. O senhor viu isso, governador? Eu não sei. Os empresários que ouviram podem ter ficado satisfeitos. Os fatos não corroboram, vai. Segundo o governador, o fácil era ser um oportunista ou populista, como alguns foram, segundo ele, ou agir generalizando e dizendo que a culpa é da comunidade. É verdade, teve gente que fez isso. É verdade. Teve gente que fez isso, inclusive em rádio, meios de comunicação, né? Não é verdade, disse o governador. A maioria expressiva dos que vivem em comunidade são pessoas de bem. A maioria, vamos cuidar das palavras. Eu gosto de palavras. A maioria esmagadora, não expressiva. Uma maioria expressiva pode ser de 51%. É uma maioria expressiva, né? Quando nós estamos falando, certamente, de um percentual acima de 99%, a cada 100 pessoas que a gente pegar de Paraisópolis, eu garanto ao senhor que nós teremos grupos de 100 em que não há nenhum bandido. Portanto, outro grupo de 100 pode ter um. Vamos botar 99,9%, governador? A maioria avassaladora, a maioria esmagadora, a maioria inconteste. E o governador seguiu. Também não é verdade dizer que a polícia é insensível e violenta. É, tem sido insensível e violenta. Os dados estão aí, infelizmente. A polícia, no que diz respeito ao tratamento dispensal dos bailes funk e até ao samba. Nós voltamos, Fábio Cubo, ao século XIX, quando o sambista era perseguido. É, tem muita honra da medalha que recebi, fui paraninfo, mas não fui paraninfo de quem chega batendo em moleque que está em baile funk. Quem orienta? Quem dá essa orientação? Quem fala que é para fazer isso? Ah, então vai fazer o quê? Vai deixar? Não. Ux! Eu tenho aqui... Vocês querem que eu sugiro? Eu sugiro. Não tem nenhum problema. Até porque, claro, quando eu venho falar isso, eu já conversei com um monte de policial também. Em primeiro lugar, espalhe a gente da P2 pela favela e descobre quem são os líderes que fazem baile funk. Mas não é para bater nem para prender. É para depois a área de cultura e as secretarias da área social chamarem essas pessoas para conversar. Olha aqui, vocês vão continuar a fazer baile funk? Vai ter horário, vai ter isso. Se não, nós já sabemos, são vocês. Vocês vão ser responsabilizados criminalmente por isso, por aquilo, por aquilo. Porque existe uma lei. E eu quero negociar com vocês. Nós vamos oferecer segurança para esse baile funk. Nós vamos botar policiais lá para garantir a segurança das pessoas. O que o senhor acha da minha ideia? É uma ideia que não satisfaz os fanáticos de extrema direita das redes sociais. Como o senhor está empenhado em competir com o Jair Bolsonaro para saber quem é mais extrema direita, o senhor faz isso, o Vítio faz isso. Eu sei que essa não é uma ideia que agrada fanáticos. Mas o senhor vê alguma coisa errada na minha ideia? Coloque lá gente para saber quem é quem. Mapeie as pessoas. Isso é um trabalho de inteligência. Depois põe o secretário de cultura e secretários da área social para chamar essas pessoas. Se não resolver, aí então tem toda a área, tem toda... Aí chama a polícia, mas aí chama a polícia não para bater em pobre preto. Para responsabilizar essas pessoas. Aí sim. Preciso agora um cara formado em letras e jornalismo ensinar como é que faz isso? Nossa, como você é arrogante? Não, eu sou claro. E até porque eu não teria ideia do cotovelo, né? Já conversei com quem entende da área e não está interessado em bater em pobre preto só para mostrar. Olha aqui. Os pobres não podem ser fator de ajuste de ambições eleitorais. Seja do governador Witzel no Rio, seja do governador lá em São Paulo. Porque é isso que está virando. Está virando uma competição para saber quem é mais duro com o crime. E quem está morrendo, gente comum. Que não é criminosa. É o que é isso que está virando. Não. Obrigado.